Nos próximos 10 dias, a UBS do Distrito de Jardinópolis será entregue. A construção de mais de 28 anos já não estava atendendo as demandas de maneira satisfatória à população. Para o atendimento médico, o atendimento odontológico e também os técnicos, os enfermeiros, trabalhar com condição para atender a nossa população aqui do Distrito de Jardinópolis, aqui do município de Castaíras. Então nós acreditamos muito, foi uma reforma de ampliação. Nós trocamos também até o teto aqui dessa unidade de saúde, que é uma unidade de saúde que tem mais de 28 anos de construída pelo município de Rolim de Moura, no então prefeito Dr. Joacil na época. E hoje, depois de 28 anos, nós estamos fazendo uma reforma geral, com ampliações e, enfim, algumas mudanças para adequar no novo sistema do SUS e também para atender melhor a nossa população aqui do Distrito de Jardinópolis. As despesas dessa obra vêm de recurso próprio da economia da administração do município de Castanheiras e quem se beneficiará será o distrito e também a região. Nós estamos gastando aqui nessa unidade um pouco mais de 280 mil, tem alguns aditivos que foi preciso fazer alguns ajustes, mas tudo de recurso próprio, de economia, que nós fizemos na saúde, na gestão pública do município de Castanheiras e aqui nós estamos investindo para a população nessa unidade de saúde.